O que é a colaboração? Isto foi uma demonstração do que eu venho aqui falar, que é sobre colaboração, que é um tema que temos estado aqui a falar desde o início. Começo também por agradecer à Cristina o privilégio de estar aqui, no meio de todos vocês, e de poder participar neste acontecimento. Quer também, não posso deixar de agradecer aos inspiradores do que venho aqui falar, a começar pela Padeira de Álgebra Rota, Fernando de Bolhões, mais conhecido por Santo António, António Vieira, Fernando Pessoa, Agostinho da Silva, Cristiano Ronaldo, e até o Manoel da Oliveira. Eu queria... É para eles esse aplauso. Há aqui dois temas que falaram, que têm sido falados nesta manhã, que têm sido fantástica, que são, um, a sustentabilidade, o outro, a colaboração. E o que eu venho... Venho vos falar aqui de um lugar onde essas duas coisas são paradigmáticas e são levadas ao limite. Esse lugar é um lugar especial, que já foi referido pelo Nicolau Santos à Antártida. e o meu sonho, de facto, o sonho que tive era esse. Portugal reassumia a sua vocação épica, empreendedora e diplomática e criava, projetava-se este território através de uma nova peregrinação. Magalhães nós temos muitos agora, não é? Portanto, não vão faltar magalhães para ir nessa nova peregrinação. Essa peregrinação tinha como objetivo a difusão da matéria-prima, que hoje em dia é mais valiosa, o conhecimento. E neste caso, em particular, o conhecimento sobre o passado, o presente e o futuro do nosso planeta e da humanidade. Alguns dados sobre a Antártida, se calhar, podem ser interessantes. A Antártida representa 10% da superfície terrestre, 10% da água e 90% do gelo do nosso planeta. É neste território que começam processos que levam a fenómenos como, por exemplo, El Ninho ou a alteração, a movimentação dos oceanos. E a Antártida, no fundo, é um verdadeiro laboratório natural. É lá que se estuda o buraco do ozono, é lá que se estudam as alterações climáticas, é lá que se simulam situações relacionadas com a vida em Marte e com a vida de comunidades humanas isoladas. Portanto, chegamos aqui à conclusão que na Antártida joga-se, no fundo, o passado, o presente e o futuro da humanidade. E a ideia que venho aqui a falar é sobre como é que podemos constituir a arte como veículo, como interface entre a ciência, neste caso a ciência que se produz na Antártida, e a sociedade. Como podem ver por esta imagem, a Antártida é uma coisa vasta, imensa. Só para pensarmos um bocadinho sobre, para já a palavra, como princípio, o nome da Antártida tem uma origem que reforça este sentido mitológico e utópico deste lugar. A Antártida vem, foi pensado por Aristóteles, o nome vem de Arctos, urso, em grego antigo, em que, no fundo, a ideia é que a ursa maior apontava para o norte, orientando navegantes e viajantes, e Aristóteles achou que deveria haver um espaço, um território, que compensasse esse norte a sul, e chamou-lhe Anti-Ártico, Antártida. Portanto, do anti-urso. É nesta, primeiro, esta ligação ao mito. A Antártida também tem uma componente utopia, foi a primeira grande utopia, mesmo antes da utopia de Thomas More, para quem não sabe, Thomas More escreveu a utopia em 1507, e o grande protagonista dessa história é um navegador português, é curioso. Antes dessa história, já existia a tal noção da Antártida, como o lugar último, o lugar limite, o lugar impossível. Embora não esteja classificada como património da humanidade, a Antártida tem um tratado, desde 1959, que dedica, que consagre aquele território à paz, portanto, levar à desmilitarização, e à investigação científica, para o bem da humanidade. Por fim, é na Antártida também o epicentro de todos os estudos que se fazem sobre as alterações climáticas. E, por exemplo, o que levou o mais recente secretário-geral da ONU a deslocar-se pela primeira vez que foi um secretário-geral da ONU à Antártida, foi agora em 2007, para reforçar, no fundo, a importância que esse tema tem nos nossos dias. A Antártida é, sobretudo, como vimos, um laboratório. É na Antártida, por exemplo, que se fazem estudos de ponta, em termos de biotecnologia genética em relação à procura de soluções para o cancro. Foi na Antártida que se encontraram meteoritos que comprovam a existência de vida em Marte, há 4 bilhões de anos, e que põem em causa as ideias que nós temos também sobre a origem da vida na Terra. É na Antártida que se está a construir uma nova janela sobre o universo, que é o Ice Cube. É o mais potente telescópio para acelerar. Tenho que acelerar. É na Antártida que se estudam ecossistemas terrestres virgens, simulações de tecnologias espaciais, etc. Eu acho que vou ter uma margem por causa do problema do microfone. Entretanto, humanidade. A Antártida, de facto, não tem uma população permanente. Vivem lá entre mil e quatro mil pessoas, conforme inverno e verão. É um local altamente isolado e que leva à introspeção. Só por curiosidade, tenho aqui um anúncio de uma das expedições de Shackleton, no início do século XX, onde podem ver como é que eles aliciavam as pessoas para ir para a Antártida. E porquê Portugal? Portugal tem uma vocação universal, uma alma peregrina, centrífuga, não é? Tem diplomática, transcultural. Vejam-se aqueles agradecimentos que fiz no início aos inspiradores desta conversa. Para além disso, em 1500 havia uma descrição de uma terra dos papagaios que foi feita por um navegador português. Portugal faz parte do Tratado da Antártida desde 2010, por isso entrou recentemente, está descomprometido, neutro em relação ao que lá se passa e, portanto, pode ter um olhar diferente. Portugal, por outro lado, está num momento de crise, é preciso responder. Tem aprendido com a história grandes lições, nos grandes momentos, nós reagimos sempre bem. E a ideia aqui é, fundamentalmente, e para fechar, para tentar fechar, antes de ir embora, eu gostava só de ouvir um vídeo, é que Portugal funcionar, no fundo, como uma plataforma em que leva, através de residências artísticas, em diálogo com as comunidades científicas que ali existem, promover a expansão e a transmissão, a difusão a nível global, das questões que são tratadas na Antártida e da forma e dos limites da humanidade. Pedia só para pôr um bocadinho o filme. Pemba, a ser um bocadinho. Está bem legal. Pemba... Para... ... ... ... Tchau, tchau. 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 Tchau.